Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia, nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal, mais um dia que se inicia e mais uma oportunidade que temos de juntos estarmos adorando o nome do Senhor, iniciando o nosso dia da melhor forma possível, que é falando com Deus, e coisa boa é eu ter essa oportunidade, poder te alcançar através dessa plataforma e trazer o maná do céu para a tua vida, trazer algo que vai edificar você, independente de qual seja a sua situação, da luta que você está passando, creia que Deus vai entregar vitória, creia que Deus está te entregando a bênção e que esse dia o Senhor fez, criou, para que eu e você pudéssemos nos alegrar, por isso seja grato a Deus e agradeça pelo fôlego de vida, agradeça pela sua família, que a graça, que a paz, que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, sobre a tua família e que esse dia seja um dia especial de bênçãos e vitória para você, recebe esta palavra profética sobre a tua vida, vamos lá, eu quero convidar você para estar conosco até o final, para receber uma palavra da parte dos céus e em seguida orar pela tua vida, precisa de oração? Então já coloca aqui nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando por você, também nós estamos aqui também todos os dias em outros horários, também com a quebra de maldição, a oração pelas causas impossíveis às 15 horas, nós também estamos com a oração poderosa do Salmos 91. Para que você possa receber todas essas orações no seu celular, é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que iniciar uma oração aqui no nosso canal, vai chegar aí no seu celular. Então se inscreve e ative o sininho para receber todas as orações que nós postamos aqui todos os dias, são conteúdos que vão te abençoar e edificar a tua vida. E se você for possível, nos ajude deixando o seu like, o seu joinha, não custa nada, você fortalece o nosso canal e também nos ajuda a alcançar mais pessoas através do engajamento. Quanto mais likes, mais pessoas são alcançadas e você tem um papel muito importante nos ajudando deixando o seu like, tá bom? Na descrição tem todas as nossas redes sociais e é claro, não posso deixar de falar da nossa campanha das cestas básicas, está aqui na tela, musicasgospel40.gmail.com Irmão, nós estamos precisando de uma cesta básica e eu tenho certeza que aqui tem muito mais do que 90 pessoas que estão me assistindo e que se cada um ajudar com um pouco, nós vamos conseguir este valor. O valor da cesta que nós compramos aqui é R$ 90,00 e você pode estar nos ajudando. De que maneira? Fazendo a sua oferta. Qual o valor, pastor? Aquilo que Deus colocar no seu coração. A nossa meta é conseguir estes R$ 90,00 neste vídeo. Por isso, está aqui a chave Pix na tela. Faça a sua oferta, seja R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, cada um se unindo, nós cada um fazendo a sua parte, cada um doando, ofertando aquilo que pode. Nós vamos conseguir este objetivo e eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na tua vida, Deus vai multiplicar nas tuas finanças, você está plantando em uma terra fértil e Deus vai te abençoar ricamente, vai multiplicar sobre a tua vida aquilo que você ofertar. Então está aqui, esta chave Pix, musicasgospel40, arroba gmail.com, para que você possa estar nos ajudando e fazendo a sua oferta, estar orando pela tua vida para que Deus possa multiplicar ainda mais as suas finanças. Tá bom? Olha a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3. Quem nos acompanha sabe que de vez em quando, Deus nos direciona a trazer esta palavra neste canal. Por quê? Porque há momentos na nossa vida, irmão, que nós precisamos desta palavra. Porque devido às lutas, devido às provas, dá-se a entender que nós não vamos sair de certas situações. Passa-se pela nossa cabeça e por isso, por fraqueza mesmo, até mesmo pela incredulidade muitas vezes de certas situações, nós pensamos que não tem mais jeito, que aquele tempo de luta, de prova, parece que vai se perpetuar na nossa vida. Mas a palavra nos diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, não há o que se correr. Não se pode evitar muita coisa. Por quê? Porque aquilo que for acontecer, vai acontecer. Aquilo que é para acontecer, não tem jeito. Tudo tem o seu tempo determinado. Talvez alguém está me ouvindo agora e dizendo, mas por que esse tempo chegou na minha vida? Por que eu estou precisando passar por esta luta? Por que eu estou precisando passar por esta situação? Por que Deus permitiu com que isso acontecesse? Por que a porta se fechou? Por que essa enfermidade não vai embora, irmão? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, o que nós precisamos entender é aceitar, confiar e entender que Deus está no controle de tudo. Porque assim como a palavra diz, se tudo tem o seu tempo determinado, assim como esta prova teve um tempo determinado para chegar na tua vida, também tem um tempo determinado para terminar, para se encerrar, para ter um fim, este momento de provação, de luta na tua vida. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque também tem-se o tempo de chorar, mas também tem o tempo de sorrir. Se nós fôssemos ler aqui o capítulo, nós vamos dizer que há um tempo para todas as coisas. Por isso, creia. E eu quero dizer para você, acalma o teu coração. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na tua vida. E se essa prova começou, pode ter certeza que vai passar. É como uma chuva. Já viu uma chuva quando vai se formar e vem as nuvens e tampa? Dá para entender que parece que... Já pensou se jamais saísse sol novamente? Mas com o tempo, vem, vem o tempo, vem a chuva, e logo as nuvens vão embora e o sol aparece. Assim também é na nossa vida. Tudo tem um tempo determinado. Então, se você está passando por um tempo de choro, só aguarde, confie. Vai chegar o tempo de sorrir. Confie e se alegre. Vai chegar o tempo de alegria, de bonança, de prosperidade. Mas é necessário nós passarmos por esse processo, o momento do choro, da luta, da prova, sendo fiéis a Deus. Não abrindo mão de estar perto dEle e confiando que Ele tem poder para mudar o cenário e fazer com que a vitória e a bênção possam chegar à tua vida. Você crer nesta palavra? Então, recebe ela. Porque essa palavra é direcionada ao maná do céu para a tua vida nesta manhã, para o teu coração. Eu quero orar por você agora que deixou o seu nome aqui nos comentários. Se você ainda não colocou, ainda dá tempo de você colocar o seu nome, o seu pedido de oração. Nós vamos estar apresentando a cada um agora e orando e intercedendo pela tua vida para que Deus possa abençoar você, o seu dia, a sua família. Feche os olhos, se ligue aos céus. Vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, diante desta palavra. Queremos agradecer por mais este maná do céu que o Senhor trouxe para nossas vidas. Senhor, que nós possamos aceitar o tempo, entender o processo, suportar, e que nós possamos confiar que o Senhor está no controle e vai nos garantir a vitória. Meu Deus, vai alcançando o coração aflito, angustiado, aqueles que estão passando por um momento de um tempo de choro, um tempo de tristeza, um tempo de aflição. Meu Deus, dá força, dá graça, renova, que através do teu Espírito Santo o Senhor possa tocar esta pessoa onde ela está agora. Vai abrindo as portas, vai quebrando as correntes, os grilhões, vai libertando, vai transformando, vai curando, renovando todos aqueles que estão nos ouvindo agora. nos dê um dia de paz e tranquilidade na tua presença. Que o teu Espírito Santo venha estar conosco, que a tua presença venha estar conosco onde estivermos e que os teus servos não precisam correr atrás da bênção hoje, mas que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um nesta manhã que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crer na palavra de Deus e crer que esse dia será o dia da sua bênção? Então, profetize e coloca nos comentários. Hoje será o dia da minha bênção. Coloca esta frase aqui. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e se você ainda não deixou o seu like até aqui, deixe o seu like, se inscreve e se você ainda não fez a sua oferta, faça, nos ajude. Deus abençoe e multiplique na tua vida. A paz do Senhor.